Oi meus amores, minhas rachas, minhas raparigas, minhas bichas, olá, gente, voltei. Mano, eu tô com uma tosse, viado, uma alergia, sou uma bicha, ai babadeira, caramba, vamos lá. Lembra da história, bicha do iPhone, que a empresária me mandou? Eu gravei o vídeo e o vídeo viralizou. Tem muitas pessoas que estão comentando no vídeo que dizem que ela é em Salvador e não é viado. A pessoa onde posta, aí eles mandam o celular pra um lugar. Mana, já tomei tudo que é tipo de remédio, eu não saro, já tomei até benzetacil. E aí, bicha, eu entrei em contato com a irmã dessa empresária e ela falou assim, olha, primo, uma pessoa vai te mandar um iPhone de presente pra você gravar seus vídeos, pra voltar a fazer as lives, tá? Mana, então o que acontece? Eu não sou de pedir mais nada pra ninguém, eu peço pra Deus. E... Eu pedi pras pessoas da minha cidade pra fazer parceria comigo, pessoas me prometeram celulares, nunca cumpriram. Amém. E aí, um dia eu tava orando, de madrugada, eu orei dois meses, bicha, pra Deus tocar no coração de uma pessoa, pra me ajudar, pra me voltar a fazer minhas lives. O que que aconteceu? Aí, uma pessoa, a prima dessa pessoa, que é empresário, que eu não posso falar, eu conheço, ela falou, Xandinho, uma pessoa vai te mandar um iPhone. E o iPhone não chegou, gente, deu mais de um mês e o iPhone não chegou. E aí eu gravei o vídeo falando que o iPhone tinha sumido, tava parado em Salvador, e não tava em Salvador. E aí, mana, eu rastreando o iPhone, rastreando, e o iPhone tava parado, foi extraviado pra Brasília. E lá o iPhone ficou. E aí eu fui nos Correios, quero até mandar um beijo pra os funcionários do Correio aqui da cidade, eles são muito simpáticos, Xandinho. Aí eles me orientaram, falaram assim, olha aqui, prestem atenção a dica que eu vou dar pra vocês. Seus aparelhos estão parados, nunca chegou, tá demorando. Você vai entrar no site do Correio, e você vai entrar em reclamações, colocar o código de rastreamento, e preenche todo aquele formulário. E assim, eu falei, então, pra empresária lá de São Paulo, pra irmã da empresária, pra ela fazer esse processo. E ela fez. Bicha. E aí eu me entristeci, né, porque o iPhone sumiu. Aí, mana, eu gravei o vídeo, esse vídeo viralizou. Não sei quantos comentários tem, gente, as pessoas falando que tem 30, 60, 90 dias que os aparelhos celulares não chegam. Dizem que o problema é em Salvador. Gente, não é em Salvador. O problema está aonde vocês postaram, a pessoa mandaram os seus aparelhos aí de celulares, tá bom? Então você vai ter que entrar no site lá do Correio, preencher o formulário, tudo direitinho, fazer a reclamação. E assim ela fez. E aí, mana, o que que aconteceu? E ela, aí ela fez esses procedimentos e ela me mandou o print, a irmã dela me mandou o print. O celular estava em Brasília, viado, lacrado lá. E aí estava assim, encomendas, encomendas sendo enviadas ao tratamento de Salvador. Aí dessa vez estava indo, bicha. Aí de lá que eu rastreei o iPhone, ele então já estava chegando pra Chique Chique, depois dessa reclamação que a empresária fez lá no site. Mano, aí eu rastreei ontem e o celular, o iPhone já tinha chegado, bicha. Então eu peguei o iPhone de muita luta, muito trabalho, fiquei muito feliz, viado. Porque agora os áudios, vocês vão me assistir maravilhosamente bem. Então eu quero agradecer essa empresária, eu não posso falar o nome dela. Deus abençoe, Deus tocou no teu coração pra você me dar esse presente. Porque muitas pessoas aqui na minha cidade me negaram. Pedi pra gente rica, sabe gente? Condições financeiramente aí, mas não me ajudaram. E Deus tocou, nem você que mora em São Paulo. Você que é patrocinadora do MC J Vila. Eu quero agradecer o MC J Vila, gente. Segue ele, ele no Instagram. E o iPhone, cadê, Xandinho? Aqui, bicha. Ó. iPhone, bicha. Sério, ó. Novo. Tá aqui nas minhas mãos. Agora, eu vou voltar a fazer minhas lives, gravar meus vídeos. E quero agradecer muito essa empresária. Eu não tenho, assim, palavras. Só Deus. Só Deus. O que você fez por mim. Só Deus vai te retribuir o que você fez pra mim. Que Deus te abençoe. Eu te amo. E quando eu for em São Paulo, eu quero gravar com você, MC J Vila. Quero, né, dar um beijo nessa empresária que me ajudou com esse iPhone, gente. O iPhone chegou. Tá bom? Quero agradecer a vocês que compartilharam os vídeos. Né? Bicha, tô muito gritada. Eu quero agradecer a todos vocês que colocaram seus comentários. Faz esse procedimento. E agora, Xandinho vai lacrar, viado. Ai, adoro. Deus abençoe, meu amor. A todos os meus fãs, gente. Logo, logo, tô gravando com ele, tá? Adorei o meu presente. Bicha, tô muito feliz. Feliz, 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 viado. Agora, Xandinho de lacração vai lacrar de iPhone, Brasil. Original. Nada pirata, querido. Porque eu sou dessas e não daquelas. Já tô de coach. Camiseta original. Belíssima. Bom final de semana, tá, gente? Obrigado. Adoro.